Salve rapaziada, aqui é o Nis, dessa vez galera, isso aqui no CSGO.30 com 200 dólares aqui no site, na cotação atual do dólar pra real, isso aqui vai dar mais ou menos uns 800 e poucos reais, ou seja, uma grana muito boa pra gente apostar, uma grana demais pra gente apostar, e vamos profitar muito aqui no site, porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no CSGO.30, tem algumas novidades pra falar pra vocês, a primeira que chegaram as caixas novas aqui no CSGO.30, a Best of One, a Best of Three, a Epic Win e a SL One, da edição de Nova Ion. Ainda que o site tá com 20% de desconto em todas as caixas aqui no CSGO.30, então tá valendo bastante a pena apostar aqui no site, fechou? E se você também quer apostar aqui no site, pra abrir algumas caixinhas aqui no CSGO.30, depois eu tô utilizando com meu código de bônus de 25% de salda a mais aqui no site pra vocês, que no caso é o Ninja11, ele dá 25% de salda a mais no site aqui pra vocês, fechou? Pra você utilizar é muito simples, entra aqui no CSGO.30, faz o login com a sua Steam, clica aqui no verdinho, e aqui você digita Ninja11, cara, vai dar 25% de bônus a mais no site aqui pra vocês, depois é só clicar aqui em recarga de salda e tem vários métodos pra você depositar. Ou se você quiser depositar por boleto, também tem essa opção aqui no site, beleza? E é bem simples de você também usar. Clica aqui em cima em envia as duas AP, opção boleto, digita Ninja11 aqui em cima pra ganhar uns 25% de bônus, obviamente. Embaixo o valor que você quer é 1€, 2€, 20€, 30€, o valor que você quiser é o site a 6, e depois é só clicar aqui em recarga de saldo, que o site vai gerar um boleto e é só você pagar, fechou? Lembrando que se você utilizar o Ninja11, basta preencher o formulário aqui da descrição do sorteio de uma WP Headline de 100 reais, e pros 100 primeiros formulários feitos e válidos, eu vou mandar uma glockzinha de 5 reais. Então, mano, se você utilizar o Ninja11, você vai ganhar uma glockzinha de 5 reais, se você for nos 100 primeiros a preencher o formulário, beleza? Lembrando que as glockzinhas eu só vou começar a mandar depois do dia 23 de setembro, não dá pra mim mandar antes, por quê? Porque as glockzinhas ainda estão com trade lock, beleza? Quando você compra alguma skin na Steam, elas ficam 7 dias com trade lock, ou seja, uma semana com trade lock. Então, quando passar esse trade lock delas, eu vou mandar, esse trade lock só acaba dia 23 de setembro, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 22, então não dá pra mandar, beleza? Então, tamo com 200 dólares aqui no site, primeira caixa que eu vou abrir, vai ser uma... deixa eu ver... Eu vou abrir umas... 3 Biavais, rapaz, é de 18 dólares, vão começar no aquecimento, abrindo 3 Biavais, o que vai vir pra gente, vai. Logo de cara, vi uma desolente pincel, rapaz, já, eu curto muito essa skinzinha. Veio 10 do além, um só, mas tá de boa, essa skin é maneira, deu 12 dólares ao total. Beleza, só pra aquecer, primeira aberturazinha, só pra aquecer, agora eu vou abrir, velho, mais duas dessa daqui, SL One, edição de Nova York. Vamos ver o que vai vir pra gente, cara. Vamos ver se vai vir coisa top. Vamos ver... Uma cabula iluminate, uma USPzinha, o Fizia provavelmente não paga, a capa pode ser até que paga, veio 6 dólares só. Beleza, tem 157 dólares pra gente ainda, eu vou abrir duas skinzpirit, eu vou gastar 25 dólares pra abrir as duas. Vamos ver o que que vem pra gente agora, velho. Aquele prafitezão, velho. Vamos ver... Uma SSG, rapaziada, pode pagar muito bem, velho. Quantos dólares... 19 dólares, deu 21, beleza, a gente gastou 25. Vamos pegar um prafitezão agora, velho. Eu vou abrir três caixas do dog, ele vou gastar 36 dólares pra abrir. Vai sobrar ainda 96 dólares pra gente, uma grana muito boa ainda pra apostar. Vamos ver. O que que vem aqui, o Confirmed, rapaziada, nice demais, mas aqui o Confirmed de uma Cyrex. 125 dólares aqui o Confirmed, que isso, cara. Qual o estado é esse daqui? Um Spirmed que o Confirmed de 125 dólares, velho. Mano, muito bom, rapaziada. Profitamos muito, velho. Mano, é uma Factory New, rapaziada. Que isso, velho. Nice demais. Profitamos muito na caixa do cachorro. E agora eu vou abrir, velho. Mais três dessa daqui. 1º de setembro. Nice demais, rapaziada. Que isso, cara. Muito profit, velho. Muito lucro. Deu muito bom, rapaziada. Top demais. Agora vem uma P90zinha. Quantos dólares? 15 dólares também deu lucro, rapaziada. Vou abrir agora uma caixinha do Saulo. Vou abrir três do Saulo também, então. Vai sobrar 50 doll ainda pra gente. Muita grana ainda. Mano, nice, rapaziada. É demais até, velho. Vamos ver o que que vai vir pra gente. Uma Outrold. Nice, velho. 89 dólares. Deu lucro, velho. Deu 92 dólares isso daqui. Eu vou abrir até 4 SL One, mano. Nice demais, rapaziada. Muito bom, velho. A gente começou com 200. Com certeza a gente já tá muito no lucro, rapaziada. Nice demais. Viu uma Blue Laminate e uma Elite Build. Provavelmente isso aqui não vai pagar muito. 6 dólares, 4 dólares, 2 dólares, 2 dólares. Deu 15 só. Vou vender isso daqui, rapaziada. E vou abrir umazinha dessa daqui de novamente, velho. Mano, podia vir essa MAC das Fade, né, cara? Acho muito linda essa skin, cara. Vamos ver se tem alguma coisa top pra gente. Acabou que veio outra Elite Build. Provavelmente aí uns 3 dólares. Mas tamo muito no Profit. Eu vou vender isso daqui. Vai sobrar 10 dólares ainda pra gente. Eu vou abrir duaszinhas Epic Win. 9 dólares. Nice demais, rapaziada. Duaszinhas de Epic Win. Viu uma MAC 10 nuclear. Não foi a Fade, mas vinha nuclear. Quantos dólares? 1,77. Tem uma em 29 ainda. Eu vou abrir uma dessa aqui, baixa fuando, velho. 79 centavos. Vamos ver o que vai vir pra gente. Ai, quase a melhor. Quase posso... Nossa, velho. Uma cor de red, velho. A cor de red é top. Beleza. 13 centavos. Só sobrou 50 centavos. Dá pra abrir uma Miss Peak, velho. Cadê a Miss Peak? Aqui. Vou abrir uma Miss Peakzinha. Essa caixinha azul. Vamos ver, velho. Ai, quase uma Glockzinha MP9. Mano, acho que só ganha poucas vezes essa MP9. 33 centavos. Vem quanto a gente tem no nosso inventário, velho. Ai, a gente tem exatamente, rapaziada. 284 dólares. Ouça, a gente profitou bem, rapaziada. E desse vídeo aqui, o que eu vou solicitar... Velho, eu curto muito essa cara Blue Laminate, rapaziada. Eu curto bastante. Mas eu tenho bastante a cara no meu inventário. Os pezinhos eu já tenho. Os Peekle conforme eu já tenho. Mas essa gente também. Os Leite, eu acho que eu já tenho também. Hot Rod já tem muito no 4-1-S. Então, desse vídeo aqui, rapaziada. Eu não vou solicitar nada pra num próximo vídeo solicitar alguma coisa top. Fechou? Ouça, a gente profitou demais, rapaziada. Na caixa do Saulo e na caixa do Cachorro. Então, é isso aí, vídeozinho. Vai ficando por aqui. Tamo ele junto. Valeu. Fui! Fui!